Música Se que a média força, vem que eu me garanto Sem conversa, frouxa, sem olhar de canto Baixa a banda, osso, eu não tô brincando Se a estratégia fraca, já vou chegar te derrubando Se que a média força, vem que eu me garanto Sem conversa, frouxa, sem olhar de canto Baixa a banda, osso, eu não tô brincando Se a estratégia fraca, já vou chegar te derrubando E eu te ver, não quero me envolver Mesmo que seus delírios matam muita coisa É perder Que nunca vai crescer Caminha de mãos, nada pensando em fortalecer Vai entender que nada se conquista Sendo hipócrita e egoísta Não acredito de um pouco que sabe ir em vista Se mesmo em bala é achando que tem poder na mão Se fazia do que vai dar, não perdendo consideração Já tem muita gente coletando sua derrota Abaixa a cristal, vai devagarinho e se toca Nesse seu comportamento de confuso, fecha as portas Se você tá sabendo, não pinja que não se importa Pra não ficar de fora, pense por favor, não faça Cada um tem seu vestido, cada um tem sua hora Não fique inventando histórias, o momento é agora E brincadeira se mostra, mais tarde enjoa e vai embora Se quer ver de força, vem com o que garanto Se quer mais afrouxar, se melhorar de canto Deixa a boca, oh, eu não tô brincando Se essa gente é prata, já vou chegar te derrubando Se quer mais afrouxar, vem com o que garanto Se for mais afrouxar, se melhorar de canto Deixa a boca, oh, eu não tô brincando Se essa gente é prata, já vou chegar te derrubando Esse seu jeito nocente não funciona na minha frente Te desmanco enquanto você finge ser diferente Me espanto com sua atuação, nada como a mente Então tu tá conseguindo, ainda dá muita gente É um sujeito insistente Você veste a ignorância Você sabe o que tá falando e vem me enchendo de cobrança De cadinha, tá só tendo as convenções de atitude Essa família não tá prático, te trago e se mude É um sujeito, será a busca, suas ideias mudas Tem muito sentido de orgulho, sua alegria, descia cura Eu não venho, eu nem discuto, eu penso só na disputa Minha liderança, vem de vez que já vence essa loura Te surgindo, dá-se de nós que é essa imaturidade Dá-se super com o vício de agir feito covarde Já é do seu paradão, eu vou pra depois correr É se queimar no choro e não se atende a desaparecer Se quebrar de forças, vem que eu me garanto Você começa a frouxa, sem olhar de canto Fecha a boca, ouça, eu vou tão picado Se essa casa já trata, já vou chegar te derrubando Se quebrar de forças, vem que eu me garanto Se começa a frouxa, sem olhar de canto Fecha a boca, ouça, eu vou tão picado Se essa casa já trata, já vou chegar te derrubando Já vou chegar te derrubando Já vou chegar te derrubando Já vou chegar, já vou chegar lá pra você Já vou chegar te derrubando Tô muito feliz de estar participando desse evento